Os motoristas que trafegam pela avenida Joaquim Constantino em Presidente Prudente já puderam notar placas orientando sobre mudanças na via. Em breve, a avenida vai passar a ter uma única mão. A SEMAV, Secretaria de Assuntos Viários, sinalizou esse trecho da avenida. Em breve, dois sentidos da marginal Joaquim Constantino, que atualmente são de mão dupla, passarão a mão única. É perigoso, né? Porque às vezes, principalmente pessoas que vêm de cidade fora, né? Aí não conhecem, então passa bastante segurança. Vai ser legal e vai ser seguro pra nós. O trecho entre as avenidas Manuel Goulart e Saudade será o primeiro a sofrer as mudanças de direção. Os pontos em frente ao SEASA e ao Batalhão da Polícia Militar também devem virar mão única. Segundo a SEMAV, nesses ainda serão feitas análises de trânsito. O Ministério Público, com base em reclamações e também um levantamento do número de acidentes, moveu a ação contra a Prefeitura para que cada lado da avenida tivesse um único sentido de direção. A SEMAV explicou que já havia um projeto pra isso, mas que a alteração será feita gradativamente pra não confundir os motoristas. Num desses trechos, no ano passado, um comerciante de 46 anos morreu após bater a motocicleta violentamente contra um caminhão que cruzava a pista. Aqui não é um perigo desgramado, sempre foi, e já aconteceu vários acidentes. O fluxo, sempre dentro da tarde, esse período que tem duas mãos, é muito difícil, aos 200 metros ali pra frente, que tem entrada. Se é uma mão única, eu acho que vai evitar muito acidente. Futuramente, em ambos os lados, o sentido de direção vai acompanhar o da rodovia Raposo Tavares. A maioria dos motoristas aprovou a medida. É perfeito o que eles estão fazendo. Já aconteceu vários acidentes, aí eu moro ali. Qual a necessidade que eles vão mudar essa via, sendo que ajuda ambos os lados, né? Tanto de quem vai daqui, sentido Cristo, ou de quem vem pra cá também. Eu acho que eu não teria necessidade de fazer essa mudança, não. Segurança é tudo, né? Tá certo. Se é pro bem de todos. A SEMAV solicitou à concessionária que administra a rodovia a abertura de novos acessos. As intervenções devem começar após duas semanas.